Entrei no Tinder à busca do amor Deslizo pra direita na tela do computador Falto de perfil, sou resisticado Mal sabia eu ia ser complicado Primeira mensagem, já começou a treta Perguntou se eu era rica Só se for saúde, risada inesperada Como interesseira que a gente chama de merenda salgada Merenda no Tinder Só confusão entre mates e risada Segundo a missão Problemas e perrengues nessa busca engraçada Mas a gente encara com a bioatualizada Combinei o encontro, parecia promissor Mas na hora marcada o dragão ressuscitou O perfil era falso, era só uma cilada Sai correndo dali E se você tem pena, leva pra casa e se desconjuntado Outro match parecia normal Falou de astrologia, foi surreal Surpresa todo dia, vida engraçada Aqui a gente chama de merenda salgada Merenda no Tinder Só confusão entre mates e risada Segundo a missão Problemas e perrengues nessa busca engraçada Mas a gente encara com a bioatualizada Match com a paz, parecia ideal Linda na foto, parecia sensacional Disse ter trinta, mas aí foi o truque Só se fosse trinta anos em cada perna que chute Na hora do encontro foi um choque colossal Photoshop exagerado Um homem pré-histórico bem real Vivendo numa era sem igual Ainda tem risada Da situação maluca Com tanta merenda salgada Pode preparar o balde de água gelada Surpresa todo dia, vida apaixonada Aqui a gente chama de merenda salgada Merenda no Tinder Só confusão entre mates e risada Segundo a missão Problemas e perrengues nessa busca engraçada Mas a gente encara com a bioatualizada Conversa vai, conversa vem Descobri que era ex de uma amiga também No bar, reencontro inesperado Merenda salgada que destino atrapalhado Merenda no Tinder Só confusão entre mates e risada Sinto na missão Problemas e perrengues nessa busca engraçada Mas a gente encara com a bioatualizada Mais um dia encontrei alguém especial Desvencei certo Um encontro sem igual A pessoa não era bonita, mas ironia O amor nos tá na beleza, mas sim na harmonia E a cara metade Com ele eu me encontrei Nos pequenos detalhes O amor eu achei Merenda no Tinder Agora é só diversão Entre risos e encontros sem mais confusão Problemas e perrengues ficaram no passado Agora a gente ri de tudo que é engraçado Merenda no Tinder É assim Situações engraçadas rindo até o fim No afeto o homem feio Viras é bonitinho Com a merenda salgada O match errado não é o fim E seguimos rindo da jornada Se não acho o amor Encontro uma merenda salgada